Bolinhas cinzas pipocam na tela aleatoriamente. Aos poucos vão estruturando três grandes celas Braille. Logo da CEA de UFSCar. A Secretaria-Geral de Educação à Distância trabalha em diferentes frentes para garantir a acessibilidade e inclusão digital de alunos com deficiências sensoriais e motoras, incluindo a adaptação dos materiais didáticos das disciplinas e do ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Faz parte do trabalho desenvolvido a inserção de audiodescrição de ilustrações, vídeos e animações, legendamento e inclusão de janela de libras nos materiais audiovisuais, produção de audiolivros, geração de materiais em formatos compatíveis com softwares de leitura de tela e uso de teclas de atalho, impressão de gráficos, tabelas e símbolos em alto relevo, bem como avaliação dos materiais produzidos e a formação dos professores para a preparação dos materiais e acompanhamento das disciplinas. Agora, mostraremos alguns exemplos de materiais didáticos audiovisuais com inserção de audiodescrição, janela de libras e legendas. Vídeos e animações com audiodescrição A tela mostra o espaço interno de um prédio de cinco andares. Aproxima-se do primeiro andar. Uma placa indica vestibular. Entra um aluno de blusa, bermuda e chinelo. Ele escreve em uma carteira. Desaparecem os materiais. Surge uma família. Todos comemoram sob um grande carimbo que indica aprovado. Como exemplo, considerem essa expressão. A barra, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses. Que o resultado correto depende da ordem dos operadores, o que exige o uso dos parênteses. Vamos dar uma olhada qual seria o formato desse algoritmo para entender o cálculo dessa multa. A terceira unidade, enfim, tem o seu foco na escola. Vamos estudar o movimento em prol de uma nova agenda para a educação, os modelos de gestão e organização da escola. Para cada unidade, são propostas atividades de avaliação, como fóruns, questionários e exercícios. Vídeos com janela de libras. Nos 350 anos de escravidão, colônia e império, por exemplo, os negros desafricanizados, que constituíam uma ampla parte da população brasileira, Como vocês sabem, a presença dos computadores e outros dispositivos na nossa vida é uma realidade. Audiolivro. Trechos com audiodescrição. Apresentação Caro leitor, este livro traz uma reflexão acerca do fazer docente. Para tratar desse tema, adotamos a seguinte metodologia. Dividimos o texto em três unidades, cada uma tratando de um subtema. Acessibilidade e inclusão são temas que não podem ser deixados de lado quando se busca democratizar o acesso ao conhecimento. E é isso que buscamos fazer na SEAD, possibilitar uma educação pública, gratuita e de qualidade a todos e todas. Acessibilidade e inclusão são temas que não podem ser deixados de lado O que Hans driveway e inclusão são temas que não podem ser deixados de lado É isso que buscamos para você. Ali, ninguém pode ser deixados de lado Saia de verdade. E aí, ninguém pode ser deixados de lado